Existe uma situação que o palmito pode ser fatal. Você sabe qual é ela? Além disso, será que o palmito te faz engordar? Ou na verdade ele contribui para você emagrecer? Continue assistindo esse vídeo até o final que você vai descobrir tudo isso e muito mais sobre o palmito. Bom, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, eu acredito que você já percebeu, o tema é o palmito. Você sabe o que é o palmito? Ele é um tipo de vegetal branco que é extraído do centro de alguns tipos de palmeiras. E é um vegetal bem mais caro que a média dos outros, como a batata e a cenoura, por exemplo. Principalmente porque para fazer a sua extração é preciso cortar a palmeira. Mas apesar de ser caro, o palmito é um alimento muito saudável. Você sabia disso, eu imagino, não é mesmo? Ele possui diversos nutrientes. E nesse vídeo você verá quais benefícios ele oferece ao organismo. Por isso, continue assistindo. Afinal, faz mal comer palmito? Na verdade, o palmito faz bem para a saúde. Portanto, não faz mal consumi-lo na quantidade adequada. Um ponto de atenção é para pessoas com pressão alta. Isto é, ele normalmente é conservado em salmoura, que é uma mistura de água e sal. Por esse motivo, o consumo excessivo do palmito em conserva pode ser maléfico para pessoas com pressão alta. Além disso, vale ressaltar que é importante comprar somente de marcas que possuem certificações da Anvisa, ou seja, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso porque se esse vegetal for mal conservado, ele pode ser contaminado por bactérias que transmitem o botulismo, que é uma doença fatal. Mas saiba que se ele tiver uma boa procedência, isso, sem dúvidas, não será um problema. Muito legais essas informações, não é mesmo? Então, se você já aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo que te ajudou ou vai te ajudar, agora é hora do joinha da gratidão. Ou seja, clica no joinha aqui embaixo que você vai ajudar bastante deixando seu like. Muito obrigado mesmo por isso, tá bom? Clica aqui, ó. Pois bem, agora vamos falar dos tipos de palminha. Os mais populares são o pupunha. Ele é o tipo mais comum, já que além de ser macio, ele possui um replantio muito rápido. Temos também o jussara. Essa é uma variação mais carnuda e com muito mais sabor do que o pupunha. Porém, leva muito tempo para ele se desenvolver. Temos também o palmito açaí. Esse possui um bom sabor e o açaizeiro é uma planta abundante em todo o Brasil. Temos o palmito real, que é o tipo mais raro e possui uma textura extremamente macia. Pois bem, quais são os benefícios do palmito? Em primeiro lugar, saiba que a quantidade de minerais em uma porção do palmito é bastante significativa. E os principais minerais presentes nele são potássio, fósforo, cobre e zin. Muito legal, não é mesmo? Por conta do palmito, o palmito pode ajudar na regulação da pressão sanguínea, se ele não estiver sendo conservado em salmoura. Isso porque o potássio é capaz de prevenir que a pressão fique muito alta. Além disso, sais minerais promovem uma reidratação do corpo. Portanto, se for usado de forma correta, ele pode ser muito benéfico para quem pratica esporte. Outro benefício desse vegetal vem de uma combinação de fatores. Os fatores são as fibras alimentares, a baixa quantidade de carboidratos e o fato dele quase não conter gordura. Imagino que você já conseguiu imaginar em que situações ele é benéfico, não é mesmo? A resposta é bem simples, isto é, para quem quer emagrecer, visto que as fibras geram uma maior sensação de saciedade, o que é bom para não sentir fome mesmo quando você come menos comida. E ele também possui uma baixa quantidade de calorias e gordura, o que é fundamental para as pessoas que buscam uma alimentação saudável para emagrecer. Por esses motivos, ele é um alimento que se encaixa muito bem em uma dieta low carb, por exemplo. Eu já vou comentar sobre a ação antioxidante do palmito, mas agora é hora do V. O V de vida, o V de vitalismo. Clica no inscrever-se aqui embaixo, que se você chegou até aqui, eu estou te convidando para fazer parte da comunidade vitalismo. E para isso é simples, clica no botão inscrever-se e agora faz o V. Agora vamos lá. Ação antioxidante. Esse vegetal branco tem um forte poder antioxidante. Portanto, ele é responsável por ajudar no controle dos radicais livres no corpo. Como esses componentes reativos são maléficos à saúde quando estão em grandes quantidades no organismo, consumir alimentos que têm a propriedade antioxidante vai fazer bem para a sua saúde. Além disso, a presença de antioxidantes faz bem para o coração, pois eles ajudam a manter as células cardíacas rejuvenescidas. Mas lembre-se de ter cuidado para não exagerar no consumo, pois a salmoura, no qual normalmente o palmito é conservado, pode aumentar a pressão sanguínea. Combinado? Se você tiver qualquer dúvida sobre o palmito, comenta aqui embaixo. A gente sempre responde as mais interessantes. E se você ficou até aqui, clica no sininho da saúde, porque a missão do vitalismo é levar até você informações sobre saúde que você pode confiar. Ou seja, quando você clica aqui, você ativa as notificações e fica sabendo de todos os nossos vídeos novos que vão para o ar. Aqui tem um deles e aqui tem outro para você conferir. Tenho certeza que eles vão te ajudar. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Paz o V. Tchau, tchau.